Meu coração, não sei porquê, Vá te feliz quando te ver. E os meus sonhos ficam sorrindo, E pelas ruas vá te seguindo, Mas mesmo assim foges de mim, Meu coração, não sei porquê, Vá te feliz quando te ver. E os meus sonhos ficam sorrindo, E pelas ruas vá te seguindo, Mas mesmo assim foges de mim. Ah, se tu zombesses como eu sou tão carinhoso, E muito, muito que te quero. Como é sincero, meu amor, Eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus, A procura dos teus. Vem mandar essa paixão que me devora o coração, E só assim então serei feliz, bem feliz. A procura dos teus. A procura dos teus. A procura dos teus. Ah, se tu soubesses como sou tal, carilho Eu sei muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor E sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor dos lábios meus A procura dos teus Vem matar essa paixão Que me devora o coração Eu sou assim, então Serei feliz, bem feliz Meu coração Meu coração Meu coração Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Amém.